Fala aí do que fala aqui, é o professor do vídeo bom gente, até o dia de vocês aqui e pessoal, neste vídeo aqui sim é um vlog, faz tempo eu não trago mais vlogs pro canal porque eu não trago mais vlogs pro canal, tava muito difícil, não tinha horário, não tinha tempo pra trazer vlogs no canal e a gente parou de reunir o pessoal pra ficar falando na verdade a gente conseguiu se reunir pra fazer trabalho mas eu fiz uns vlogs, eu tipo gravei, mas não quis postar não a gente ia na casa do Batavo, apesar que a gente vai se encontrar com o Batavo amanhã amanhã a gente vai, depois de sair da escola a gente vai se encontrar bom, é um vlog agora e o pessoal já é inscrito no meu canal tem algumas pessoas que, eu não sei como, mas é inscrito no canal por causa de vlog e agora eu quero voltar um pouco com o vlog também e bom gente, esse vlog aqui vai ser falando sobre o camp que a gente vai acampar pessoal, aqui, vamos lá entrar no Discord a gente tem, eu tô no Discord da Nazari, que também tem uma Black Bulls eu tô também lá no Imperial, mas vamos falar dessa entrada do Salif não é um Discord de Guilda, repito, não é um Discord de Guilda isso aqui é um Discord basicamente feito pra, o cara tá no farm é um Discord feito pra ajuda, ajuda pra, qual jogadores? não precisa estar em uma Guilda, cara, você pode ser um jogador normal e se você tá procurando Guilda, entre nesse Discord tem duas Guildas recrutando, que é a Spartans e tem a Saúl Brasil e se não me engano a Saúl Imperial também recruta, hein bom gente, a gente tem aqui a bolsa, ó vou mostrar pra vocês aqui rapidão eu tenho que organizar ainda, eu não botei aqui dentro eu limpei a minha bolsa ontem, de pesca essa bolsa aqui vai ser de pesca tem algumas coisas aqui anzol isso que eu só vou usar pão pra fazer massinha isso aqui tem linha também aqui também tem linha e o mais legal disso tudo, pessoal é que tem uma armadilha de peixe que eu fazia há muito tempo e meu avô me ajudava também a fazer armadilha de peixe bom, isso aqui é o seguinte, pessoal isso aí se procura no tutorial do YouTube não vou falar que foi o meu avô que tirou isso daqui, né porque ele, na época dele, o pessoal criava isso daqui e ele aprendeu também mas na internet já ensina vocês a fazer isso, né eu só vou falar o que acontece tem uma entrada aqui bom, peixe eu digo mais ou menos que é burro mas os caras vão falar ah, peixe inteligente, essas coisas mas, pessoal se você botar na água, dia sim botar pedra, vai afundar, né essas coisas e daí você bota a comida aqui dentro aqui no fundo aqui, ó e daí você deixa ele assim o peixe vai entrar aqui e como o peixe não anda pra trás ele não vai conseguir se virar e voltar pra sair daqui então o peixe vai ficar preso e é uma manjilha muito boa e tem mais uma dessa daqui só que tá guardada em outro lugar isso aqui vai segurar a vara a gente vai prensar lá no chão depois vai colocar aqui, ó bóias tem um monte de coisa aqui também e isso aqui eu vou mostrar pra vocês no dia o que que acontece beleza? o Batavo vocês conhecem eu já fiz vídeo na casa dele vai tá também o Henrique vai tá também o Christian e nós quatro vai ir lá não vai tá bastante pessoas que vocês conhecem também mas a gente vai fazer esse camping aqui da hora e aí pessoal chegamos aqui no camping estamos aqui botamos o farolense aqui já estamos montando a barraca essas duas aqui já montamos essa primeira aqui é de quem? essa aqui que a gente já montou a primeira a do Henrique beleza e essa daqui vai ser a barraca do Batavo o Batavo tá aqui e a gente tá vendo como vai a gente vai montar essa barraca aqui também essa daqui vai ser a minha e a gente trouxe o colchão em Flávio também tudo beleza a gente tá ajudando mano eu acho que nem o colchão net cabe aqui o que? seu colchão net não cabe eu acho que não cabe aqui ó aqui cabe você tá botando na 1 ou na 2? na 1 beleza tá quase pronto montado tudo a gente vai botar essa barraca aqui perto dessa árvore aqui o Chris tá vindo com outra barraca ô Chris depois a gente monta isso daí a gente vai fazer o esquema e lá é o mar é o mar não é o lago mas você não vai conseguir ver e quando ficar outro dia quando for outro dia talvez eu volte mas eu acho que eu vou voltar antes com vocês tchau 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 Então pessoal aqui essa barraca aqui que eu vou ficar eu vou ficar nessa barraca aqui e eu não sei o que rolou a química aí que você tava falando que química é essa? não ó o povo fala por aí que rola química né só que comigo deve rolar matemática porque cada problema não é problema não é frase mas é foda e a realidade do homem porque soldado é sempre sempre então essa barraca é deles aqui eu vou fechar até não não fecha não então eu vou falar pra vocês essa barraca eu vou ficar aqui espaçosa pra caramba vou mostrar pra vocês aqui então o canto tudo fechar aqui dá uma fechada aqui bom claro o leite tá ok aqui espaçoso até comida roupas e fone de ouvido o celular tá aqui com a gente dá pra trocar já depois eu vou falar com eles aí pessoal vou abrir aqui já ô Cris ele é coca aí que você pegou qualquer barraca que a gente vai ficar mesmo a sua já tava tudo aí mesmo né agora a gente vai se portar pra ir fechar aqui ô vamos pra maior barraca de todas só dá pra ver a cabecinha deles de fora o corpo dele fica tudo aqui dentro tá muito bom pessoal vamos lá vamos na barraca maior valeu cara muita bondade muita velocidade então bora bora na barraca do Cris vai ser rave aqui na sua barraca Cris pode ir pra então ó assado feito com trigo e pra bota pra comer peixe também então tá ó esse aqui é o que eu não bebi tá gente é que eu não é aqui é o que você recebeu também e por fim que eles não vão comer porque a gente tá na barraca super incrível da rave é uma barra da garota é uma barra do Paganois eu dou um help pra você olha sou muito bom esse aqui vai ser o seguinte pessoal você vai dormir à noite? não e eu vou então ó o que vai abrir vamos abrir primeiro isso daqui ó então hum gente amanhã vai ter marshmallow só que o batalha é o único que não curte machinelo você curte machinelo? eu já comi já derretido e amanhã vai ter você vai comer o café da manhã de traíra? amanhã vai ter sim né depende só não pode trair ou na hora de dar comida pronto ó essa tela foi muito horrível e depois dessa eu vou finalizando o vídeo de hoje e pra amanhã a gente vai ter mais é o pessoal tá bravo com a gente achando que a gente começou depois de 10 minutos a gente começou a gravar novamente o vídeo e daí eu falei que eu ia acabar o vídeo e começar em outro dia mas na verdade a gente já tá em outro dia é quando a gente acabou de gravar depois de 10 minutos eu comecei a gravar novamente já é outro dia e eu falei que ia voltar a gravar quando fosse outro dia tá sentindo pra você? mas mano ainda é meia noite mas é outro dia pra mim é meia noite que é outro dia então tá vamos lá é eu sei que sai é pessoal tomou muito bem essa mão tá muito boa fizemos a primeira não vamos encobrir a segunda porque eu quero ver que ele tem eu duvido que ele mate ele tem zap é se ai gente não quero mais jogar com é pessoal eu vou fazer só um top music eu invento do jeito que eu quiser tá gente eu invento top music eu invento qualquer palavra aqui eu vou gravar e tacar uma música isso se chama top music entendeu eu vou botar em câmera rápida o vídeo e passar uma música se chama top music fantastic pessoal acordei aqui lindo dia o gente então é eu tinha que acordar mais cedo porque meu colchão o que aconteceu basicamente ele murchou é não sei se eles vão querer caminhar mas já é 4 4 e o que eu botava é na verdade era pra acordar 5 e meia mas ainda então eu quero rolar e oh você vai caminhar? muito frio ainda por cima vai estar uns menos 20 graus que os caras é eu tô ligado se não era pra estar geando tá muito frio mesmo e ainda por cima com o colchão murcho lá eu sinto toda a superfície velho deixa eu até botar o fone de ouvido aqui dentro porque na hora de caminhar o negócio fica sério então vamos lá aí pessoal é nossa aqui na câmera dá pra ver é tudo escuro na frente velho você só vê umas luzinhas tem uma ponte aqui do lado direito a gente vai nessa ponte aqui nossa gente 4 e 4 e 40 por aí é o horário que a gente tá fazendo isso agora essa trilha caramba olha os dois aqui caramba o pessoal essa parece o caminho do Slender meu mano tá ligado obrigado mano mano é muito igual esse caminho do Slender gente aqui ó eu falo que é o poção onde pesca piranha gostoso mas é sempre bom pescar aqui lá você vai continuando essa trilha aqui até chegar lá no fundo mas vamos por aqui nossa aqui no vídeo é muito escuro na frente velho a gente não enxerga nada nessa área aqui não é pra fazer tá escrito lá não faz barulho das 10 da noite até as 7 da manhã aqui ó se for pra aí a gente volta faz um a gente vai pra direita que a gente dá uma volta no lago que tem aqui da piscina ah deve tá um velho não tem como menos de 10 viajada ó cuidado com crianças ó gente a gente tá em uma floresta agora perdidaço e ia precisar essa placa aqui pessoal a lago a gente só vai contornar o lago aqui pessoal escrevam aí nos comentários onde vocês acham que a gente tá eu acho que ninguém que é inscrito no meu canal vai saber mas ok você é inscrito? você sabe onde a gente tá? então beleza eu vou fixar aí nos comentários se ele comentar né porque ele disse que aumenta mas vamos ver ah eu gostava mais antigamente daqui porque aparecia uma capivara no meio do caminho se andava assim normal daí do nada saia d'água uma capivara e vinha na estrada mas pessoal a tarde a gente vai voltar lá e vai dar uma boa caminhada porque é muito grande lá é muito grande ah é pessoal lembra aquele vídeo lá vocês que estão no canal há muito tempo a gente fez um vídeo lá da trilha da bike e isso daqui e isso daqui apareceu uma aranha assim e ficou pulando no vídeo ah fiquei pulando assim é eu fiquei apa-raindo olhei pra cima e falei mano então caracanofobia tá mais fácil de se enxergarem mas aqui eu vou mostrar pra vocês a piscina como é que é daqui pessoal a gente tá aqui no local onde eu armei duas armadilhas pra peixe e cara tá feitando muito nossa quase me derruba aqui também saiu voando ó caramba tá muito bem isso aqui e aí vocês podem ver que tá armado aqui a armadilha de peixe e agora eu vou mostrar pra vocês retirando aqui essa armadilha vamos lá e vamos ver se veio alguma coisa pra gente lesma então é muito ruim pegar lesma e não peixe e essa daqui é a outra armadilha a gente pegou dois cascudos nessa armadilha aqui porque deixou a noite toda daí os cascudos desentraram então a gente vai deixar mais pra noite ou pra outro dia e daí a gente mostra pra vocês como é que ficou pessoal eu talvez não tenha gravado pra vocês o eu pescando mas amanhã talvez eu grave eu pescando é não gravei a caminhada também do dia de hoje mas aqui o quanto de peixe a gente já pegamos não não é tudo de peixe eu tinha pego mais mais 10 peixes a mais mas eu usei como isca e não pegamos outro peixe maior depois a gente vai estar limpando isso aqui e vai estar fazendo uma fogueira mas agora eu vou na piscina e depois na sauna com o pessoal aqui e aí pessoal chegamos aqui na piscina bom pessoal aqui tem quantas piscinas tem uma, duas, três piscinas então a outra não conta e o que a gente vai fazer primeiro a gente vai entrar na piscina e depois a gente vai ir lá bom dia e pessoal queria avisar vocês que já passou os dias que eu fui lá ontem foi o último dia bom vocês devem estar perguntando porque eu não mostrei muito o camp essas coisas assim não falei muito tô com uma música algumas imagens aí espalhadas no vídeo por quê? porque basicamente gente eu não tenho tempo pra ficar editando isso daí e também eu não quero é não, tempo até eu tenho mais bastante mas eu ia demorar só um vídeo mas eu não quero eu não quero é fazer gravar 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 porque o pessoal de lá não quer também aparecer bastante assim e tipo e eu quero me divertir lá no lugar que eu for então tipo eu fui lá pra me divertir não pra ficar gravando toda hora toda hora só quero mostrar pra vocês um pouco como é que é o local e obviamente outro dia eu vou em algum outro local acho que uma serra se não me engano é um pico se não me engano e lá eu vou eu vou ir pra gravar mesmo daí sim eu vou pra gravar mesmo e vai ser acho mais daorinha também bom agora eu vou editar o vídeo e vai ficando por aqui o vídeo agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui valeu, falou e fui